Deus Deus, eu deixei o seu caminho Eu não sei andar sozinho Eu preciso de você Deus, tudo aqui é diferente Pois o mundo engana a gente Tudo é nada sem você Deus, me ajude por favor Traz de volta o seu amor Pra minha vida Deus, eu preciso lhe dizer Não sou nada sem você Fica comigo Preciso, Deus De uma saída Preciso sentir Você na minha vida Vem, oh Deus Mudar o meu viver Vem me encher Do Santo Espírito Deus, me ajude por favor Traz de volta o seu amor Pra minha vida Deus, eu preciso lhe dizer Não sou nada sem você Fica comigo Fica comigo Deus, me ajude por favor Traz de volta o seu amor Pra minha vida Pra minha vida Deus, eu preciso lhe dizer Deus, eu preciso lhe dizer Não sou nada sem você Fica comigo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.